Olá, continuando com a nossa série de vídeos em termos dinâmicos, nós vamos começar a falar agora é um assunto diferente e com um tratamento também bastante diferente do que a gente tem feito até agora. O que a gente viu na primeira parte foi conceito de temperatura, energia, calor, como esse processo acontece, a gente estudou alguns tipos especiais de processo, como isotérmico, adiabático. Nós também apresentamos duas leis da termodinâmica. A lei zero, que define equilíbrio e como uma temperatura pode ser medida por um termômetro. E a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, onde a energia interna do sistema varia ou por recebimento ou emissão de calor ou por trabalho realizado por ele ou sobre ele. O que a primeira lei da termodinâmica não consegue explicar é por que a energia flui de um corpo em uma temperatura mais alta para um corpo em uma temperatura mais baixa e não o contrário. Isso poderia acontecer pela primeira lei, desde que a energia que um recebesse fosse igual a que o outro fornecesse. A conservação está garantida, mas não a direção. Por que alguns processos na natureza parecem que têm uma direção preferencial no tempo? Associado a isso, por que alguns fenômenos na natureza parecem ter uma direção preferencial no tempo? Por exemplo, se você vê um filme de um mergulhador caindo na piscina, ou se vê um mergulhador saindo da piscina com a água sendo injetada, você sabe que esse foi um filme que foi gravado e está passado para você na direção contrária. Aquilo não acontece na natureza espontaneamente. Por que acontece esse processo? Alguns são espontâneos e outros são forçados. Para explicar isso é que nós vamos entrar agora nesse segundo módulo. Para entrar no segundo módulo, o que é diferente do primeiro, é que a gente vai deixar de início aquela visão macroscópica de tentar entender um sistema a partir de variáveis que compreendem o sistema como um todo, mas vamos partir para uma descrição microscópica. Agora vamos olhar intimamente os componentes do sistema e tentar tirar a partir dele as relações que nos interessam. Então nós vamos começar nesse vídeo apresentando essa descrição microscópica de um estado de sistema, começando com a descrição para poucas partículas e seguindo para a descrição de um sistema de partículas. Então esse vídeo é sobre a descrição microscópica do sistema de partículas, aonde eu vou estudar as partículas isoladamente, não apenas o comportamento coletivo delas. Isso deve aparecer depois naturalmente. O que nós vamos ver agora é como que a gente passa de uma descrição microscópica e macroscópica, como elas estão relacionadas. De início a gente vai começar com um sistema bastante simples, um dado. Um dado é um problema simples de análise combinatória. Se você não tem nenhuma informação especial sobre o dado, o que a gente diz, ou a gente infere, é que as probabilidades de cada face apontar para cima num dado que está em repouso numa mesa, que foi lançado, por exemplo, é a probabilidade é a mesma para cada uma das faces. O que significa que a probabilidade de um dado resultado é um sexto, supondo o dado com seis faces. Então um sexto de probabilidade, e a probabilidade de cada face é igual. Essa é a inferência que a gente faz a partir da informação que a gente tem, cuja informação que eu tenho é um dado de seis faces foi lançado. Então a gente tira, tenta inferir essa probabilidade. Uma outra maneira seria, agora isso, essa é uma descrição individual de um dado. Eu tirei essa conclusão a partir de um dado. Essa conclusão microscópica de um dado pode ser estendida por um grupo de dados, um conjunto de dados. Se você joga um número grande de dados, o que a gente imagina é que os resultados vão estar distribuídos de tal maneira que um sexto do total de dados deve ter caído com um dado resultado específico, ou com cada um deles. Aqui você tira a informação de que a probabilidade de cada face é um sexto, ou seja, de um resultado macroscópico olhando uma quantidade grande de dados, você tira a informação individual e aqui eu fiz o contrário. Eu parti do microscópio e passei para o macroscópico fazendo a previsão de quanto deveriam apontar para cima. Então a gente tem esses dois níveis de definição de probabilidade. Os possíveis resultados de um dado, desse dado normal, que ele está falando, são um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então a gente mostra aqui essa notação ômega são os possíveis resultados de um dado e esses possíveis resultados é um conjunto de seis resultados. Para chegar a essa conclusão que um dado tem seis resultados, eu posso realizar dois experimentos. Eu posso, pelo menos, dois experimentos diferentes. Um é pegar um dado especial, um dado específico, e você joga esse dado várias vezes, seis mil vezes, e você vê que a cada mil, que cada resultado apareceu por volta de mil vezes. Daí você tira que o resultado é, a probabilidade é um sexto e que os resultados possíveis que você obteve em todos os lançamentos dos dados é de um a seis. Tranquilo? Isso foi um dado jogado seis mil vezes. Você pode realizar outro experimento jogando seis mil dados idênticos e observando também quantas vezes deu cada resultado. A gente espera que os resultados sejam idênticos. Ou seja, você pode calcular a probabilidade a partir de um sistema observando como ele evolui no tempo, fazendo vários lançamentos sucessivos. ou fazendo um conjunto de dados semelhantes e observando o que sai desse conjunto. A gente espera que esses resultados sejam equivalentes. Vamos agora lembrar como a gente determina o estado de um sistema composto de uma única partícula. Eu vou começar pela descrição da mecânica quântica que vocês vão ver e é muito mais simples definir um estado em mecânica quântica do que em mecânica clássica. O exemplo mais simples que a gente conhece é da partícula unidimensional numa caixa, a partícula ali numa caixa. Eu vou fazer unidimensional só porque é mais simples de escrever a extensão para três dimensões, é só você estender naturalmente porque acontece em uma para três dimensões. Uma partícula numa caixa, os níveis de energia dela são dados por h ômega de n, onde n é um indicador inteiro desses níveis, e os níveis de energia são dados por essa expressão onde l é o tamanho da caixa. Se eu tenho três dimensões, ao invés de n ao quadrado, eu tenho uma soma do nx quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Então, o nível de energia é determinado por esse número inteiro n, que é o número quântico principal, o número quântico de energia por uma partícula livre numa caixa. Então, simples determinar qual é o estado de uma partícula. É simplesmente rotulado, esse estado dessa partícula é rotulado pelo número inteiro n. Um outro caso simples seria um oscilador harmônico. O oscilador harmônico, a solução da equação de Schroeder com o oscilador harmônico, dá que os níveis de energia têm essa expressão n mais meio de h cortado ômega. Essa é a energia do ponto zero, meio de h cortado ômega, mas o nível de energia mais uma vez é caracterizado por um rótulo dado por esse número inteiro n. Então, n que começa de zero e vai até ponto fô. Então, esse n caracteriza o nível de energia e, portanto, caracteriza o estado dessa partícula sujeita a essa força restauradora. O outro caso simples é o átomo de hidrogênio, agora composto por um próton e um elétron em volta. O átomo de hidrogênio, os níveis de energia do átomo de hidrogênio, tem uma constante aqui na frente e 1 sobre N2. Novamente, os níveis de energia do átomo de hidrogênio, o nível de energia de um sistema composto por uma partícula, uma partícula aqui, o átomo de hidrogênio, é caracterizada por apenas um número, basta N e você caracteriza qual é o estado do sistema. Já esse elétron que a gente tem aqui no átomo de hidrogênio, além da energia dele, a energia não é suficiente para caracterizar o estado do elétron, porque ele pode estar em dois estados de spins diferentes, cujos números quânticos são mais meio e menos meio, indicando cada um a direção do espaço de spin. Então, a especificação do estado desse elétron em particular é dada pela energia aqui do átomo de hidrogênio e o estado de spin. Caracterizado também por um número agora não mais inteiro, a gente costuma usar esses números semi-inteiros, meio e menos meio, para indicar cada uma das orientações do elétron. Um outro sistema que a gente pode pensar também, que é de interesse em termodinâmica, é da molécula de atômica ou o rotor rígido. Em que agora os níveis de energia são caracterizados também, os níveis de energia só da parte rotacional, que é a parte translacional é como se fosse uma partícula livre. Então, um rotor rígido, considerando apenas a energia de rotação, os níveis de energia são caracterizados também por um número inteiro L, um número quântico no momento angular, L, onde a energia é dada por essa constante, LL mais 1. Então, em resumo, para caracterizar o estado de uma partícula na mecânica quântica, basta um número, um número quântico, ou, no máximo, aqui dois, se for um spin, você pode estar caracterizando o estado só de spin também, mas são caracterizados por números inteiros ou semi-inteiros, números discretos de estados. Então, é muito simples caracterizar ou definir o que é um estado de mecânica quântica. Já em mecânica clássica, aparece uma dificuldade para definir o que é um estado. Se a gente pegar o primeiro exemplo que a gente pegou no slide passado, a partícula numa caixa, a energia da partícula numa caixa é P2 sobre 2M. Imagina que a energia do sistema é conhecida. Então, se a energia é P2 sobre 2M, essa partícula pode ter só dois valores de P, ou mais raiz de 2ME ou menos raiz de 2ME, se o E é fixo. O que são esses dois valores? É se a partícula está indo numa direção ou voltando na outra. Tem esses dois valores de P. Mas, por outro lado, a partícula pode ocupar qualquer posição dentro da caixa. E não tem problema nenhum em eu saber ao mesmo tempo que posição que ela está e qual o momento que ela tem. Afinal, aqui é mecânica clássica. O fato de não ter problema eu posso caracterizar no estado agora, não só pelo P, se ele está indo ou voltando, mas também que posição que ele está na caixa. Eu não faço isso na mecânica quântica porque eu não posso ter posição em momentos definidos ao mesmo tempo. A gente vai fazer o uso, então, agora do que a gente chama o espaço de fase da mecânica. Que é como caracterizar o estado de uma partícula. O espaço de fase para uma partícula numa caixa não é complicado de fazer. O espaço de fase é um gráfico do momento contra a coordenada. Também é uma partícula unidimensional. Então, para uma partícula unidimensional na mecânica quântica eu preciso de um número. Aqui eu preciso de um espaço bidimensional porque eu tenho que saber a posição e o momento. Ok? Esse gráfico que aqui é a posição como ela pode estar entre zero e L que é o tamanho da caixa qualquer posição dessa daqui é provável. Tá? Então, aqui está qualquer posição provável. Mas, por outro lado o valor de P só pode ser ou raiz de 2ME ou menos raiz de 2ME só dois valores. Eu botei uma faixazinha aqui para lembrar que para medir X e P mesmo na mecânica clássica a gente pode ter uma incerteza que vem do processo de medição. Eu não sei exatamente qual é o P e não sei exatamente qual é o X depende da régua que eu estou usando da lente que eu estou usando para ter isso aqui com uma dada precisão. Então, se eu não levar em conta essa precisão a quantidade de estados que eu tenho aqui é infinita porque ele pode estar em qualquer posição X com precisão infinita. Então, tem infinitos números na semirreta de 0 a L. Para resolver esse dilema de infinitos estados é que a gente diz que um estado é caracterizado por uma precisão em X e uma precisão em P. Essa precisão vai ser o produto da incerteza que eu tenho é essa areazinha aqui a incerteza que eu tenho para definir a posição e a incerteza que eu tenho para definir o momento. Tudo isso do ponto de vista experimental. Eu vou chamar essa constante não sei por que eu resolvi chamar de H mas que não é o H de Planck vamos chamar de H0 é maior do que o H de Planck é meu erro experimental não é da incerteza intrínseca da mecânica quântica. Agora, com essa incerteza aqui eu posso contar os estados porque o número de estados que eu tenho nessa faixa é exatamente a área dessa faixa dividido pela área de um quadradinho ou seja, eu estou perguntando quantos quadradinhos de área H0 eu tenho aqui dentro vai ser duas vezes isso que eu tenho aqui em cima e aqui embaixo então, ou seja agora eu posso contar os números de estados o inconveniente é que o número de estados que eu tiver vai depender da precisão que eu tenho para fazer a medida se eu melhorar minha medida e esse H0 cair por exemplo para a metade eu diminuí o Δx ou o Δp melhorei minha medida de momento de x o número de estados possíveis agora vai dobrar então o número de estados do sistema depende da precisão que eu tenho na mecânica clássica na mecânica quântica era um número inteiro então esse é o espaço de fase de uma partícula numa caixa para o oscilador harmônico o que acontece agora eu tenho dois termos de energia P2 sobre 2m e um meio de Kx2 o que acontece para eu desenhar agora o espaço de fase desse sistema para desenhar o espaço de fase desse sistema unidimensional eu preciso graficar de novo P contra x que figura é essa daqui P2x2 P contra x isso aqui é uma elipse em que um lado é 2me é raiz de 2me e o outro eixo vai ser raiz de 2e sobre K essa aqui é a equação da elipse uma coordenada ao quadrado e outra coordenada ao quadrado e os coeficientes que multiplicam cada coordenada não necessariamente são os mesmos então no caso mais geral isso é uma elipse então meu espaço de fase agora é uma figura como essa uma elipse no gráfico x P de novo tem uma largura por conta da precisão que eu tenho para definir o momento e a posição e se eu quiser saber quantos estados eu tenho aqui eu tenho que pegar a área dessa casca elíptica essa faixa essa área e dividir pela área de um estado ou seja do produto da precisão que eu tenho entre o delta x e o delta p das incertezas dessas quantidades então dá para desenhar dá para contar número de estados também para o oscilador harmônico só que agora não são duas faixas paralelas mas é uma elipse e assim por diante eu posso fazer para diversos sistemas mecânicos agora vem o problema e se ao invés de uma dimensão eu tiver três dimensões olha só para uma dimensão eu precisei de um espaço de duas dimensões uma partícula numa caixa então eu teria xp xp de x em três dimensões eu teria xp de x yp de y e zp de z ou seja para uma partícula em três dimensões o meu espaço de fase é um espaço de fase de seis dimensões a gente tem que tentar enxergar isso a gente não consegue é limitado então o que a gente costuma fazer é ao invés de desenhar um espaço de seis dimensões que a gente não sabe resolver que a gente não sabe desenhar a gente desenha projeções bidimensionais então eu faço x contra p de x p de x contra p de y p de y contra p de z z contra p de x e assim todas as combinações mas eu preciso enxergar agora um espaço de seis dimensões tá aqui da mesma forma x contra p y contra p y z contra p z ok ficou mais complicado pois é aqui eu preciso de um espaço de seis dimensões na mecânica quântica um número a gente já podia nascer aprendendo mecânica quântica se o único objetivo da vida fosse fazer termodinâmico física estatística a gente viu até agora estados de sistema de uma partícula e quando eu tenho mais partículas quando você tem mais partículas na mecânica quântica de novo não vai ter muito problema o estado por exemplo começando com duas partículas que é o mais simples o estado de energia mais baixa é esse aqui em que eu tenho as duas partículas no nível de energia mais baixa em n1 tá a energia do sistema aqui vai ser dois porque é um desse mais um desse tá e eu tenho uma maneira de fazer isso esse sistema a energia seguinte de um sistema de duas partículas é se uma partícula ficar aqui e a outra subir tá como é que a gente faz isso ou você pode fazer com a vermelha em baixo e a amarela em cima ou a amarela em baixo e a vermelha em cima então em resumo a energia do segundo estado de um sistema de duas partículas é 3 porque eu tenho um no estado com 1 outro no estado com 2 mas eu tenho duas maneiras de fazer isso tá ou vermelho e amarelo ou amarelo e vermelho de início vamos considerar que eu consiga distinguir essas partículas por essa corzinha vermelho e amarelo tá então completando a minha tabela para a energia igual a 3 eu tenho o ômega ou seja o número de maneiras que eu tenho para ter energia 3 posso fazer isso de duas maneiras continuando agora para o próximo nível de energia o próximo nível de energia é 4 olha só 4 eu posso ter o vermelho e amarelo no 1 e 3 o simétrico que é o amarelo e o vermelho no 1 e 3 mas agora eu também posso ter as duas partículas no nível 2 e agora eu tenho três estados diferentes três maneiras diferentes de ter energia igual a 4 tá energia igual a 4 três maneiras diferentes de ter essa energia igual a 4 a minha tabela completa agora fica assim energia 4 3 modos diferentes de ter energia 4 a gente costuma dizer já apresentando agora as definições para vocês cada uma dessas maneiras que eu tenho de dispor as partículas ou seja a descrição microscópica do estado que é sabendo aonde cada partícula está exatamente isso a gente chama de um microestado porque é a descrição microscópica do estado então esse é um microestado esse é um microestado e esse é um microestado mas a energia tem o mesmo valor nos três microestados como a energia é uma grandeza macroscópica porque é a energia do sistema eu vou dizer que existem três microestados para um macroestado esse é caracterizado por valores microscópicos por exemplo a energia de cada uma das partículas e esse aqui não se importa com a energia de cada um apenas com a soma ou seja um valor macroscópico ok então essa é a diferença de microestados para macroestados então na mecânica quântica a única distinção que eu tenho que fazer é que tipo de estado que você está falando micro que a gente chama de microestado ou configuração ou esse estado ou macroestado de energia bem definida que aí ele pode ser qualquer um desses aqui tá o que a gente diz é o que a gente sabe do postulado da física estatística é se a energia é 4 o sistema pode estar em qualquer uma dessas três posições a probabilidade dele estar em qualquer um dos três é a mesma tá a probabilidade de estar assim é a mesma de estar assim e é a mesma de estar assim mas nem por isso quer dizer que todos esses estados sejam a mesma coisa por exemplo do ponto de vista macroscópico se você perguntar dado que a energia é igual a 4 qual é a probabilidade das duas partículas estarem no mesmo estado para a energia igual a 4 eu tenho três estados diferentes apenas um estado eu tenho as duas partículas no mesmo microestado então a probabilidade de eu ter as duas partículas juntas é 1 terço e a probabilidade de eu ter as duas partículas separadas é 2 terços 2 terços porque existem duas maneiras e cada uma com 1 terço tá então cada um desses tem a mesma probabilidade esse aqui tem uma probabilidade menor é a metade de duas partículas separadas mas só porque existem mais estados com partículas separadas do que com partículas juntas no mesmo estado e isso é que vai ser fundamental para a gente entender como aparece a solução para o problema da reversibilidade em física ou essas direções preferenciais no tempo ok complicando um pouquinho mais a gente pode pegar agora estados de duas partículas em uma caixa tá como é que a gente resolve isso classicamente igual eu fiz na quanticamente nesse slide anterior classicamente a energia de um é p1 ao quadrado sobre 2m a da outra é p2 ao quadrado sobre 2m um para vermelha dois para a amarela se a energia é conhecida agora eu não sei exatamente quem é p1 nem quem é p2 o que eu sei é que a soma dos dois deve dar igual deve dar igual a r a soma dos dois ao quadrado deve dar essa energia mas essa energia pode estar distribuída de infinitas maneiras entre as duas partículas como é que fica o espaço de fase agora ora duas partículas em uma caixa cada partícula exige um espaço bidimensional como eu tenho duas eu preciso fazer um espaço quadridimensional eu vou fazer uma projeção bidimensional eu vou pegar primeiro nota que eu tenho que fazer x e p de cada partícula então vamos fazer um gráfico p contra p p1 contra p2 p1 contra p2 olha essa equação aqui se a energia é uma constante aqui é p1 ao quadrado sobre 2m e o denominador aqui também se as partículas tem a mesma massa também tem o mesmo denominador o que significa isso? isso aqui não é uma das a a equação de uma elipse genêmica mas é de um círculo de raio 2me raiz de 2me aqui é o raio ao quadrado então esse é o espaço de fase é o corte no espaço de fase correspondente aos dois momentos p1 e p2 que dá um círculo uma circunferência de raio 2me os estados na verdade não é a circunferência como um todo mas é essa casca aqui dado p1 por exemplo se p1 tem esse valor aqui ele pode ter dois valores de p2 ou esse ou esse então se p1 está para cá p2 pode estar indo ou voltando que a soma dos dois devem dar a mesma energia e a e da mesma forma se você tiver p2 definido disse que é esse valor p1 pode ser positivo ou negativo então para cada estado p2 para cada definição de momento p2 eu tenho dois estados ou dois valores possíveis do momento p1 olhando em outro corte se eu olhar agora a posição de 1 contra a posição de 2 esse cara a primeira partícula pode estar em qualquer posição entre 0 e L e a segunda partícula pode estar em qualquer posição entre 0 e L imagina que aqui não tem princípio de Arquimedes uma partícula pode passar por dentro da outra porque é só uma idealização esse sisteminha então esse é o estado é o meu espaço de fase para duas partículas numa caixa o corte só para x1 x2 aí você fala assim esse é um corte e esse é o outro olhando numa direção eu vejo uma circunferência p1 p2 olhando numa direção perpendicular eu vejo um quadrado parece complicado essa figura mas não é você imagina que um cilindro também um cilindro ou com três dimensões se você olha de frente é isso que você vê se você olha o cilindro agora girando e olha de lado o que você vê é um retângulo então é exatamente isso que a gente está vendo aqui é um cilindro oco só que não é um cilindro oco em três dimensões é um cilindro oco em quatro dimensões porque eu fiz p contra p x contra x ainda não fiz o x contra p que é esse gráfico aqui por exemplo x1 p1 o x1 pode estar em qualquer posição de zero a l e o p pode estar daqui até aqui pode estar em qualquer posição de menos raiz de 2me até raiz de 2me porque esses valores aqui esse aqui corresponde a toda a energia do sistema está no p1 e o p2 está parado p clássico pode e aqui são todas as outras combinações bem então nesse vídeo a gente começou a parte de descrição microscópica a descrição probabilística de um sistema de partículas aqui o que eu mostrei foram os dois tipos de tratamento tratamento quântico e tratamento clássico o quântico é tranquilo porque tem os números quânticos que facilitam a vida da gente para identificar o que é cada estado aliás a gente tem duas definições de estado agora nós temos micro estado quando você vai pegar a posição ou a energia você tem informação sobre todas as partículas individualmente e o macro estado que é só o resultado de alguma grandeza macroscópica como a energia por exemplo dado pelo coletivo das partículas feito essa parte de descrição nós vamos agora nos próximos vídeos calcular de quantas maneiras a gente pode ter esses estados diferentes vamos cobrar bastante da formação de vocês em análise combinatória a gente vê isso no próximo vídeo e eu espero vocês até lá não desista tchau tchau